oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha super rápida com dois ingredientes que é uma delícia com cafezinho aqui eu coloquei 2 xícaras de farinha de trigo com fermento vou usar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado é opcional se vocês não quiserem usar o parmesão não precisa tá agora vou colocar aqui uma pitadinha de sal o sal vocês coloca a gosto e vou usar água até o ponto da massa vou misturar bem aqui e já mostro para vocês o ponto olha só gente o ponto é esse aqui ó quando tá assim ó já tá no ponto e o óleo já tá quente coloquei aqui vou passar a colher no óleo e vou pegar aqui e vou colocar no óleo quente ó é bem simples super fácil e rápido e é uma delícia com cafezinho olha só gente quando tão douradinhos assim ó já tá no ponto eu vou retirar aqui vou fazer todos e já volto com todos prontinhos já ficaram prontinhos olha só gente que delícia gente fica tão delicioso que a gente começa a comer e não quer parar de comer mais de tão gostoso que fica se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tchau